Canal Rei da Amiduinha no YouTube, mais um vídeo de volta à feira de gado aqui na cidade de Caruaru. A partir de agora mais um conteúdo do Rei da Amiduinha. A gente agradece a turma, a partir de agora mais um trabalho. Vamos pesquisar! O movimento aí nesta manhã, direto da cidade de Caruaru. Gente, em nome da Laboremos, fabricando máquina industrial para o homem do campo, a gente agradece a parceria. A partir de agora mais um vídeo. A Laboremos tem 98 anos de tradição, fabricando máquina industrial para você e contribuindo com o agronegócio em toda a região. A gente agradece, estamos juntos! Bom dia, né? Satisfação aqui, um boi da região. Vamos dar uma mexidinha com o Padre Nen. Nem de altinho. São três garrotas, né? Três garrotas e boas. E tem uma vaquinha parida, hein? Duas paridas. Dá uma mexidinha, né, para a gente mostrar os bezerros. Olha aí, ó. Nesta manhã aqui na cidade de Caruaru. A gente agradece. Turma boa aí, ó. Olha aí, ó. Bom demais. Show de bola aí. Nem de altinho. Belíssima cidade. Nesta manhã aqui na cidade de Caruaru. Mais uma feira pesquisando o trabalho para vocês. Olha aí, ó. Aí. Oito mil é a vaca, né? A oito mil cada. Não, as duas, né? As duas, as duas. A quatro mil. E os solteiros? O solteiro sai a três cem. Três mil e cem. A gente agradece ao meu Padre Nen. Manda um abraço para altinho, né? Pessoal de altinho. Terra boa, né? Bom dia, meu amigo. Sacrificação. É, tá essa bezerrada para vender. Duas vacas paridas e três solteiros, né? Três garrotas e duas vacas paridas. Conta o telefone, minha joia. É, noventa e cinco, zero, zero, meia, meia, oito dois. Fala com o meu Padre Nen. Nen é de altinho. Tamo junto. Valeu, minha joia. Aqui, ó. Vem que coisa linda esses dois bois aqui. Aí, ó. Bonito aí, ó. Esses dois bois. Canal Rei da Amidoína YouTube. Nesta manhã. O rebanho completo é quatro mil reais. Agora, esses grandes aí, já foi. E a gente segue em frente nesta manhã, aqui no canal Rei da Amidoína. Tamo quinze arroba nesta manhã. Ó, vê que coisa bonita aqui, ó. A gente segue aqui nesta manhã, canal Rei da Amidoína no YouTube. Aí, ó. Aí, ó. São lotos de quantos? Esse grande do seu vendeu por quanto, esse doí? Onze mil. Onze mil, já foi, né? Pronto. A gente agradece aí, meu papai, teu nome, hein? Teu nome? Joete. É, lá de Cachoeirinha. A gente agradece, meu papai, Joete. Vamos pegar o contato do patrão. Bom dia, né? Bom dia. Satisfação, mais uma vez aqui na feira de Caruaru. São quantos grandes? Doze. Doze. Na razão de quantas, arroba? Quinze, arroba. Quinze. Loto completo? É. Quatro mil. Quatro mil. Contato do telefone? Doze. Nove. 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 Sete. Cinco. Três. Seia. Três. 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 Liga pro senhor, né? Liga. Tem mais, tem mais lá, tem vaca, tem nuvia, tem garrota, tem tudo lá pra vender. Ok, a gente agradece. E lembrando que é do Zap também, né? Zap. Ok. Valeu, meu irmão, um abraço. Um rebanho de qualidade nessa manhã aqui na cidade de Caruaru, canal Rei da Amendoim. Gente, manda um abraço a turma da Abrinox, fabricando todo acessório e vendendo pra todo o Brasil. A gente agradece ao nosso amigo Benedito, vendendo bota de qualidade pra o vaqueiro e tudo que o homem de campo precisa. A Abrinox tá aí vendendo pra todo o Brasil. A gente agradece a parceria com o Rei da Amendoim. Tamo junto. Nessa manhã. Aí você joga aí, desalutão. Aí, ó. Bezerrada Meloro, gado de patrão, todo desconfiado, todo brabo. Aí, ó. R$850,00 nessa manhã aqui na cidade de Caruaru. Ó o rebanho de qualidade, R$2,850,00. Essa bezerrada jovem, aqui na cidade de Caruaru, aqui, ó. Lote completo nessa manhã. E a gente segue pesquisando pra vocês, para o canal Rei da Amendoim no YouTube. Tamo junto. Aí, ó. Aqui na cidade de Caruaru. Lote primeiro aqui. Aí, ó. Tudo acima de 13, a 14, arroba. Aí, ó. Diferente aqui, ó. A gente segue em frente. Canal Rei da Amendoim. Tamo junto. Outro rebanho aqui na manhã. Olha aí, ó. Feira de gado, nessa manhã, na cidade de Caruaru. A gente agradece a turma que acompanhou o nosso trabalho. A gente segue pesquisando pra vocês. Tá aí o lote aí. A venda, nessa manhã, aqui na cidade de Caruaru. R$ 3.400,00. Esse lote aqui, ó. Já tá visto. A venda, nessa manhã, na feira de gado, aqui na cidade de Caruaru. Veja aí as qualidades aí, ó. Tem uma agarrotada pequena, agarrotada grande. Olha aí, ó. Nessa manhã, aqui na cidade. R$ 1.300,00. As agarrotadas de R$ 4.000,00 por diante. E tem dois boi grandes. A R$ 6.000,00, aqui nessa manhã. A gente agradece. Segue em frente. Para o canal Rei da Amendoim. Tamo junto. Vamos pesquisar. Nessa manhã. Olha aí, ó. Feira de gado, aqui na cidade de Caruaru. Olha aí, ó. Olha o movimento aí. A gente segue pesquisando. Nessa manhã. Acima de R$ 3.500,00. A gente segue pesquisando aqui. Aí. E Petrecon. R$ 3.500,00 também. R$ 3.500,00. R$ 3.500,00. R$ 3.500,00. R$ 3.500,00 aqui nessa manhã. Olha aí, ó. São quantos, mexe? Olha aí, ó. Dá uma mexidinha aí, por favor. Olha, são oito. Tudo no patamar só. No padrão só. E qualidade. Nessa manhã. Olha aí, ó. Olha aí. É banho de qualidade e procedência nessa manhã. Olha aí, ó. A gente segue aqui na feira de gado. Nessa manhã. Aqui na cidade de Caruaru. Olha aí. O valor? R$ 3.200,00. A gente falou que é R$ 3.500,00. Mas, na verdade, R$ 3.200,00 a pedida de loto completo. Gustavo, Pedro. Gustavo, bom dia, né? Bom dia, meu amigo. São quantos, Gustavo? São oito. Oito. No valor de? Pedindo a R$ 3.200,00. R$ 3.200,00. Quanto tá o telefone, minha joia? DDD 81-8292-3366. Lembrando que esse número é do Zap, né? É do Zap. Valeu, minha joia. A gente agradece. Tamo junto. Abraço, meu irmão. Banho de qualidade. São quantos hoje? Nove. Nove. Arroba as deles? Dezesseis arroba. Dezesseis arroba nessa manhã. Entre quinze e dezesseis. Tu quer quanto no lote? Quatro mil e setecentos. Quatro mil e setecentos. Aí, agora é top demais. Pode melhorar ainda no coxo. Dá ajeitada muito boa ainda pra vender aqui nessa manhã. Aqui na cidade de Caruaru. Deserrada boa de qualidade. Nessa manhã. Aí, ó. Show de bola. A gente segue em frente pesquisando. Bom dia. São quantos aí tu falou? Nove. Nove. Tu quer quanto nesse lote? Quatro mil e setecentos. Contato telefone? 81-92-29-2474. Lembrar que é do Zap. Fala comigo com o pai da Ailton, né? Do Zap, é. Valeu, minha joia. Tamo junto. A gente segue aqui nessa manhã. Direto da feira de gado. Na cidade de Caruaru. Pesquisando, traindo os preços pra vocês. Deixando você bem atualizado. Passa na aí, ó. Ó o lote. Tá o lote chegando nessa manhã. Aqui na cidade de Caruaru. Aí, ó. Ó a bezerrada chegando. Aí, ó. Canal Rei de Amiduim. Essa manhã aqui na cidade de Caruaru. A quatro mil e quinhentos nessa manhã. O teu nome, hein? Júnior. Júnior. Meu pai de Júnior aqui tá à venda. Ô, Júnior. É tudo macho, né? É tudo macho. Tudo macho, ó. O valor é? Vinte e sete mil. Vinte e sete mil eles, né? Ok. Tá dado nessa manhã. Uma avaliação entre quatro, hein? Quatro mil. Aí, ó. Em torno de quatro mil, quatro e quinhentos. Aí, ó. Hora é show, viu? Feira de Gado nessa manhã. Aqui na cidade. Aí, ó. Passando, aí, ó. Mais um lote passando nessa manhã. Direto da Feira de Gado aqui na cidade de Caruaru. Aí, ó. Lá do figurino de quem? Daqui na cidade de Caruaru. Que a gente vai perguntar a ele. Primeiramente, desejar um bom dia. Tudo bem? Bom dia, meu amigo. Tudo bem. Como é que tá as coisas? Bem, graças a Deus. Você quer comprar donato. Quanto é que tá a rouba hoje mesmo? Em média, duzentos e noventa. Não tem trezento, não? Trezento, se for boi bom. Muito bom. Naquele padrão que você gosta de comprar lá pro figurino? Naquele padrão que entra no figurino de Caruaru. Gente, atenção. Turma da Vila Kennedy Caruaru. Quer comprar carne de qualidade. Como é que faz? Só é procurar o figurino de Caruaru. Ela é na entrada da Vila Kennedy. Tem serviço de entrega? Temos delivery. Aceitamos todos os cartões de crédito. O delivery é pra toda Caruaru ou os bairros limitados? Pra toda Caruaru. Então, se eu quiser comprar uma picanha lá na Club 3, tem como você deixar lá em casa? Deixo na domicílio. Contato do telefone? É noventa e sete noventa e quatro. Zero sete sete quatro. Valeu, minha joia. Tamo junto. Obrigado. Amanhã, direto da feira de gado. Vai sair um boi brabo agora. Aí, ó. Outro rebanho brabo vai sair agora. Nessa manhã, na cidade de Caruaru. São dois melores de qualidade, né? Três. E tem um moio do outro lado, né? Tem nozinho ali. Aquele loto lá dentro de vocês. É, tem vaca parida, tem tudo. Aqueles dois boi ali tá vendidos. Já vendeu. Tem uma turma de vaca parida. Vou dar uma escadinha aqui pra você. Tô com meu culpado, teu nome, hein? Vaca Thales. Meio culpado, Thales. Aí, ó. Tamo junto. Aí, ó. São vaca parida. Tem, na verdade, são quatro, três melores. Nessa manhã aqui, ó. Agora um gado diferente. Especial. Olha esse boi rajado como tá bonito. E a gente segue em frente pesquisando nessa manhã. Canal Rei da Amido no YouTube. É diferente o movimento. Tamo junto. Melora três setecentos. Vai vaca até a cinco. Cinco mil. É. Paridinha, né? Hoje é quatro oitocentos, cinco. Três e trezentos, três e quinhentos. Todo preço, né? Preço. Contato. Telefone não tem não, né? Não, não. Vem pro curral e procura meu padre Thales, né? Valeu, Thales. Tamo junto. Um abraço. De qualidade nessa manhã. Aqui na cidade de Caruaru. Ó, vê que deserrada é bonita. A gente tá ali avistando quatro melores à venda. As qualidades aí nessa manhã. Feira de gado aqui na cidade de Caruaru. Tá aí a equipe aí, ó. Toda a equipe lá. Vamos pesquisar. Então, olha aí, ó. Olha aí, ó. E tem um gado especial aí, ó. Olha aí, ó. Três e quatrocentos reais nessa manhã. E os outros? Os outros aí naquele ali. E é? O maior melhor é teu, né? É. Teu nome, né? Romar. Meu padre, João, uma peixinha derramando, né? Olha lá. Tamo junto, né? Bom dia. Satisfação. Pra comprar esse gado branco. Tem um descontozinho, tem aí? Tem. Vem aqui no curral ou tem contato telefone? Vem aqui no curral. E é? Procura o senhor, é? É. Tamo junto? Tamo junto. Ô, velho bonito e diferente, né? As negras vão endoidar por eles. Essa aí segue em frente. Mais um lote aqui de qualidade nessa manhã. Cidade de Caruaru. Tamo junto. Pronto. Aí, ó. Nessa manhã, tá aí, ó. Vaca. Aí, ó o boi brabo. Ó o boi brabo aí. Aí, ó. Vem aí o movimento. Tá aí, ó. Tem uma vaca braba no meio. Olha os preços aí, irmão. Mais ou menos, curral. Aí, ó. Olha ela aí, olha ela aí. Feira de gado aqui na cidade de Caruaru é desse jeito. Conta essa paredinha, irmão. Né, Galego? Essa paredinha é quanto? Quatro mil. Aí varia de quatro quinhentos, três quinhentos, né? Tem todo o preço aí, né? Todo o preço. Valeu, minha joia. A vaca é braba aí, ó. A vaca tá cismada. Baixa e fêmea nessa manhã. Seja um revendedor ou um indicário. Cadastro de gado. O lotezinha é quanto, mais ou menos? Por alto. Preço de quanto por alto? Quatro mil. Olha aí. Três mil e quinhentos reais. Procura meu culpado, hein? Vendo. Bode? Vendo. Ah, ok. Beleza. Valeu, minha joia. Tamo junto. Mais um vídeo. Nessa manhã chuvosa aqui na cidade de Caruaru. A gente agradece mais um trabalho do Rei da Amiduim. A gente agradece. Até a próxima semana, se Deus quiser, para o trabalho do Rei da Amiduim. Tamo junto.